Olá a todos e bem-vindos ao meu canal no YouTube, Luís Dreams. A partir de quarta-feira, 25 de novembro, vou estar aqui convosco com tutoriais de Diablo. Os tutoriais de Diablo vão consistir em 1, 2, 3, Diabolos e Vertax, claro. Mas não se assustem, caro tudo bem com o seu tempo. E quem quiser sempre aprender mais, pode vir às minhas aulas no Armas em 13, em Benfica. Então vá, não se esqueçam, todas as quartas-feiras, aqui comigo, para mais tutoriais de Diablo. E já agora, não se esqueçam, venham se inscrever à minha página no YouTube e fazer um like na minha página no Facebook. Conto convosco.